Música Buenas, o Galpão Nativo de hoje celebra um dos maiores representantes da música do nosso estado. Vamos ouvir clássicos do trovador Gildo de Freitas em uma interpretação bem diferente. É a mistura do regionalismo gaúcho com os ritmos folclóricos norte-americanos, conosco, para cantar Gildo de Freitas em folk rock, está Jorge Vargas. Olá Jorge, tudo bem? Vamos começar botando uma música então, para a alegria dos ouvintes. Vamos lá, ok. Música Uma vez em outro estado, me pediram a informação Pelo que é que no Rio Grande todo o gaúcho é gritão Bem ali no pé da letra já lhe dei a explicação São tradições do estado, pra quem foi acostumado a gritar com a criação Assim mesmo não são todos no falar agridalhado O gaúcho da cidade tem o falar moderado Na campanha é que há razão de falar mais alterado Isso são coisas da vida, pra quem se criou na linda Sempre gritando com o galho Quem se criou na campanha, saltando de madrugada Obedecendo o patrão e quando a tropa vai na estrada Quem quiser ver coisa feia, quer uma tropa estourada É ali que eu acredito E a gente não dando os gritos Se perde toda a boiada Tô definição do grito Porque me criei tropeando Hoje de vida mudada Vivo no disco gravando Mas eu tenho a impressão Que hoje o gato berrando Por isso às vezes facilito E sem querer dou-lhe um grito E gravo a letra gritando A resposta da pergunta Sempre eu achei mais bonita Lá pras bandas do norte Aonde eu não fiz visita Responderei pelo disco Sei que este povo acredita Nesta minha gravação Fica dada a informação Por que é que o caúcho grita É um prazer recebê-los aqui no Galpão Nativo Jorge e grupo Ok, obrigado Tia Jorge De onde é que saiu a ideia De fazer essas reinterpretações Do Gil de Freitas Olha, cachorro Tem certas coisas que acontecem naturalmente A gente está sempre num processo De renovação da nossa música A gente acorda todo dia Compondo novas canções Pensando em novos arranjos E eu acho que o trabalho da gente Tem um trabalho muito de resgate Em todos os gêneros Que a gente Enfim, criou A nossa base musical E eu quando criança Eu via Gil de Freitas Na minha casa E aí Veio naturalmente um dia Pô, vou experimentar Tocar uma música do Gil Como se eu fosse o Bob Dylan Enfim, naquela viagem Naquela ideia De experimentar esse tipo de situação Acabou terminando esse trabalho aqui E além do Bob Dylan Que tu citou E do Gil Do próprio Gil Quais são as tuas referências musicais? Bom, a minha primeira referência Foi a minha banda Aqui no Rio Grande do Sul Que foi o Halay Halay Uma banda vocal Folk e vocal Eu sempre adorei 14 Bias E as bandas internacionais O Neil Young Que pra mim é o grande mestre Uma grande referência E como estilo Folk inglês Eu realmente sou apaixonadíssimo Sou estudioso Do folk inglês Aí tu mistura bandolinho E banjo Violino Enfim É uma bagunça Muito bacana E como é que foi Montar Esse repertório Que tu tá levando agora Com as músicas do Gil Bom, eu comecei A pegar as canções Uma por uma E fazia um arranjo Algumas funcionavam Outras não funcionavam Aí eu comecei Chegou uma hora Que eu comecei A convidar os amigos Chamei o Paulo A terceira opinião Sim Pô, cara Experimenta colocar um baixo Aqui pra gente ver Como é que fica Colocamos a ideia Da percussão Da bateria Nessa levada Com a vassourinha Que é aquela Baqueta ali Que a gente faz faxina Com ela também Enfim E depois eu fui Na busca Da música tradicionalista De músicos que tocam Música tradicionalista Então Convidei o Ricardo Bittencourt Que é um Um rato de galpão Que tá sempre Nas Invernadas E etc E eu disse Pô, cara Vem com a gente Aqui vamos ver Como é que isso funciona Que características Assim Do folk rock Que vocês colocaram Na música E de onde é que vem O folk rock Explica Pro nosso público Na verdade O folk A história Do folk music Ele vem lá Da Idade Média Então Nos castelos Se tocavam as músicas Dos nobres Aqueles O mercenato Que acontecia Que os reis Financiavam músicos Para compor e tocar Nas suas orquestras E as festas Aconteciam para o povo Fora dos muros Dos castelos O povo Inglês Folk Então a música Folk É uma música Popular E nessa No século XX Aconteceu todo Um movimento Social No mundo Guerra do Vietnã Enfim Nos anos 60 Em que a música Folk Ela virou Uma música Mais narrativa Que contava Todas aquelas questões De reivindicação Política e social Então na verdade É uma música Digamos assim Uma música Popular Mas que ela foi Moldada Por uma questão Um pouco mais narrativa Que é o folk Hoje em dia E que tipo sulista Tu vê Nessa Música Do Gil de Freitas Eu até comentei Em uma outra entrevista Cachoeira Que eu achei Muito interessante Quando nós começamos A arranjar as músicas Que parece que as letras Dele foram feitas Exatamente Para esse tipo De levada Para esse tipo De andamento Elas estão Muito atualizadas Muito atuais E a gente tem Toda aí uma questão De ecologia Nas letras A gente tem toda Uma questão De reivindicação Política Também Uma narrativa Histórica Também Quando a gente Lembra daquela música Faca Prateada Por exemplo O cara está contando Uma história De um momento Do nosso estado E eu acho Que o Rio Grande do Sul É muito rico É uma vertente Muito ampla De estilos Que nós somamos Aqui Fazemos que A gente Tem a pretensão De dizer que é música gaúcha Mas realmente A gente criou Um estilo todo novo E eu acho Que se enquadra muito bem Essa ideia Do folk Com a música regionalista Essa música folk É uma música Por assim dizer Não tenho certeza Mas é uma música caipira Sim E como é que tu acha Que ela conversa Com a música Aqui do Rio Grande do Sul Eu vejo Que ela senta No mesmo lugar Na mesma cadeira E toma o mesmo mate Junto Porque elas são Do mesmo time São da mesma família E essa ideia Que eu Tentando fazer Uma representatividade Uma representação física Do que é a música Eu acho que a música folk E a música tradicionalista É uma conversa De amigos Porque elas são Muito bem Equalizadas Muito bem adaptadas Legal Vamos fazer Um rápido intervalo Mas antes Eu gostaria Que tu E teus parceiros Alegrassem Com mais uma música O nosso Galpão Nativo Legal Eu gostaria De comentar Então Nesta Nesta próxima música Essa brincadeira toda Que o Gildo fazia Do trato com os animais E ele conta Uma história De um cachorro Que ele tinha Que era o Bangu Que era um animal Já velho Sem dente Que achava Que podia caçar Então ele Conta essa história Nessa música Está velho Não tem mais dentes E ainda vai pra caçada Esses dias Até pensei Que a mata Fosse assombrada Porque passou O tatu E o meu cachorro Bangu Saiu logo Nas pegadas E o bicho Mesmo Provoca Entraram os dois Numa toca E eu não Enxerguei Mais nada Quando o cachorro Avançava O bicho Tato Sorria O meu cachorro Sem dente Pegava Mas não mordia E com aquele Pega e larga Eu também Me divertia Era tal Da briga mansa Pois nenhum Embravecia E o tatu Morto De rir Da tossega E sentia Só ninguém Pode dizer Que essa minha História Mente Todos Todos Dois Já bem Velhinhos Brigavam Graciosamente O cachorro Encabulado E o tatu Sempre contente E eu lhe digo Francamente Eu disso Sou testemunha O tatu Não tinha Unha Nem meu cão Tinha mais Dentes 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 Legenda Adriana Zanotto